E aí galera, tudo bem? Nós aqui de novo, vamos fazer mais um vídeo do Falcon BMS 4.33. Nos vídeos anteriores eu fiz um comentário sobre uma situação lá onde eu tive de fazer um mergulho muito forte para escapar de um misto de Sam e a aeronave estava muito pesada, eu não tive raciocínio de piloto de caça, vamos dizer assim, né? O suficiente para liberar uma parte da minha carga, só que a função do Falcon BMS que faz isso, que essa aqui é a Chedson, acho que a pronúncia é essa, Chedson, ou seja, largar carga, né? Essa função aqui no Falcon BMS, ela libera só a carga mais pesada, por exemplo, tanque de combustível e armamento ar-terra. O armamento ar-ar, ele não libera. No meu caso, naquela situação, se eu tivesse apertado o botão de emergência, ele ia liberar os combustíveis e os dois mísseis ar-terra, que eram os mísseis AGM-88, não era o caso. Em alguns vídeos lá eu consegui mergulhar e ainda conseguia atirar, né? Mas se fosse uma situação real, eu poderia ter escapado do míssel, poderia ter ejetado a aeronave ficar mais leve, né? Só que a missão teria de ser abortada, né? A ideia lá não era isso. Então, como eu disse, eu tive de vasculhar no manual, nos manuais do Falcon BMS 4.33 e achei algumas coisas. Por isso, eu vou postar aqui o arquivo de PDF e depois vocês dão uma lida e depois disso aqui eu vou praticar lá para mostrar para você como é que funciona na prática. Por isso, leia o arquivo que se segue. Dá uma enhada aí para vocês verem. Dá uma enhada aí para vocês. É isso aí, pessoal. Agora vamos ver lá na prática como é que isso funciona. E aí, galera, tudo bem? Vamos mostrar o procedimento de Jadson, que é o ejetamento de carga. Se olharmos aqui a nossa esquerda no painel, vou dar um zoom aqui. Esse aqui é o botão de emergência. Esse é o botão de emergência que libera toda a carga. Vou dar uma enhada lá fora. Tá vendo a carga que eu tenho? Tanque de combustível, armamento à terra e armamento à ar. Esse botão aqui vai liberar automaticamente todo o armamento à terra e os tanques de combustível. Eu vou fazer aqui e mostrar para vocês, porque eu vou mostrar duas fases do processo. Uma é essa, no automático, e outra é no sistema de aleijamento planejado. Aqui é apertar e segurar. Olha lá a posição como é que ficou o botão. Vamos dar uma enhada lá fora? Viu? Liberou todos os tanques de combustível e todo o armamento à terra. O armamento à... Ah, ele não libera. Bom, agora vamos dar uma pausa aqui no vídeo. Eu vou mostrar de outra maneira, de uma maneira planejada. Planejada. Por isso, aguarda aí. E aí, galera, tudo bem? Vamos iniciar aqui. Como eu mostrei para vocês, vamos dar uma enhada lá fora rapidinho. Como vocês podem ter visto, é essa minha carga. Três tanques de combustível, dois míssil 88, dois AIM 120 e os míssils na ponta das asas, o AIM 9, dois AIM 9. Esses não são injetados na maneira planejada. Dependendo de qual página você está aqui, eu estou de navegação, você vai aqui em HSD, na página HSD, na página HSD, na página M, desculpe, HSD, né? Vamos voltar lá. Pressiono o HSD, essa aqui é a página de navegação. O SMS, aqui, o inventário meu, um tanque de combustível de 300, um de 370, na verdade, dois de 370, né? O AGM 88, os dois AIM 120 e os AIM 9. Essas aqui, por padrão, eu não sei se é no Falcon ou se é na realidade. Ele não ejeta essas partes aqui. Nós vamos praticar aqui. Está vendo esse, o AGM 88 é um míssil, e o L118 é o, vamos dizer assim, como é que é o nome da peça? Deixa eu ver se dá para ver aqui, não vai dar. Ah, aqui dá para ver. Está vendo com o mouse aqui? Essa peça que conecta na aeronave com o míssil, você pode ajetá-la também. E a designação dela aqui, que eu não lembro o nome, é L118, desculpa, L118. Esse rack aqui, vamos dizer assim, eu esqueço não dessa peça. É ela que conecta, você conecta ela no míssil, depois leva tudo e conecta na aeronave. Você pode ajetá-la também, por isso vamos fazer um teste aqui. Vamos começar pelo tanque de combustível que está no meio. Só que nessa página aqui, você não tem acesso. Tem que ser na página de seleção, planejada, é J, não, SJ. Beleza, você seleciona aqui, aí. Se você apertar o seu botão, o Picle aqui, ele vai ejetar o tanque de combustível. Vamos tirar ele daqui? Se você selecionar aqui, só o míssil, o míssil e o rack é dele. Vamos começar pelo meio, que é mais leve. Como é esse botão aqui, fica mais fácil. Vou mostrar para vocês lá fora. Espera aí. Dá para ver aí? Vou soltar o tanque de combustível. Vai, vai. Viu? Ele soltou todo o hacker. Agora aqui, como é míssil, eu posso soltar só o míssil ou o míssil mais o hacker dele. Pelo que eu li no manual, isso aqui é uma questão de segurança. Ah é, outro detalhe importante, o Master Arma tem que estar na posição de armado, né? Senão, não libera. Então, vou liberar só o míssil e depois eu solto o hacker dele, a asa da direita. Bora lá. Viu? Soltou só o míssil. Agora vamos soltar o nosso amiguinho lá. Entenderam? Se libera. Vamos tentar do outro lado? Só o míssil. Vamos fazer o seguinte, vamos liberar os dois, que eu já mostrei liberando cada um separado, né? Selecionado os dois. Todo armamento liberado. Não tem nenhum armamento ar-ar. Ou melhor, ar-solo. Desculpa, é, senhores. Coisa tá difícil, hein? Ainda tem dois tanques de combustível. Eu posso liberar um só. Ou o da asa, ou o outro da asa esquerda. Vamos ver lá. Lá se foi um tanque de combustível, né? Vamos aproveitar aqui que nós estamos jogando tudo fora. Para um liberar o outro. Pronto, senhores. Todo material ejetado. Se você sair dessa página aqui e entrar na página ar-ar. Beleza? Esse aqui é o armamento que eu tenho em 2AIM 120 e 2AIM 9L. Mostra aqui, ó. Aqui, ó. 2AIM 120, né? Mostra aqui, ó. Ele só mostra ali o que ele ejeta. Aqui, ó. Os tanques de combustível e o AGM 88. Outro, os mistos, ah, ah, ele não ejeta. E o botão aqui voltou no normal. Mas já que nós estamos aqui, deixa eu fazer um teste só por curiosidade. Olha lá, ó. Ele só vai para a página A. Só libera esse aqui, ó. Não libera. Beleza. Aprendemos agora. Se precisar ejetar não é emergência, já sabemos. Só que não é emergência, você não tem tempo de estar selecionando esse aqui, né? No manual, eu devia ter alguma instrução ensinando como se programa isso, né? Só que eu não achei, senhores. Espero que tenha sido instrutivo. Valeu! Foi! Foi!